Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo Bom dia para quem vai assistir depois, boa tarde, boa madrugada Hoje vamos iniciar o nosso quinto episódio da série de lives Vida de Professor Com a satisfação e imensa ordem de receber o professor Daniel Mitigieiro Nosso projeto de lives hoje vai viajar pela primeira vez para a região sul do nosso país E vamos já começar com chave de ouro, vamos começar, melhor dizendo, de forma brilhante com o professor Daniel Mitigieiro O professor Daniel já está aqui presente entre nós, eu vou aceitar a sua solicitação Vamos ver se vai funcionar o nosso convite Vamos lá Está entrando O pessoal está entrando aí Vamos ver se vai dar certo Grande Daniel Meu querido amigo, como é que está, Marcio? Beleza Tudo bem, meu caro? Tudo bem, que prazer te ver Prazer estar aqui contigo Prazer Prazer todo meu, todo meu Uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui nesse projeto Quando você aceitou o convite, confesso que eu fiquei muito empolgado Parecia que tinha feito um gol aqui, viu? Que estava... Foi uma satisfação muito grande E esse projeto tem me dado muitas alegrias, assim, já estávamos entrando na terceira semana E cada vez mais as pessoas têm gostado, cada vez mais as pessoas têm me relatado Experiências muito interessantes E aí, com isso, outras pessoas vão confirmando participação A semana passada mesmo, o Talamine confirmou que vai participar representando o Paraná O Fred vai representar a Bahia Enfim, a gente está conseguindo congregar aí pessoas de todos os cantos do país E renomadíssimos como você Pra mim é uma imensa honra E mais uma vez, vou te agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional Eu vou de prática... Diga, diga Eu quero te agradecer, né, Mati? Eu preciso te agradecer Porque eu achei sensacional o teu projeto Eu realmente achei muito legal Porque essa pandemia está nos aproximando, assim E não só pra gente poder bater papo sobre coisas do direito, que é legal também Mas também falar um pouquinho sobre a vida Sobre as nossas carreiras, as nossas vidas Eu tenho certeza que muita gente nos ouve e também passa por... Passou por decisões, vai passar por decisões semelhantes Vai ter uma estrada semelhante Então eu quero te parabenizar por ter idealizado esse projeto E te dizer que eu fico super lisonjado, super feliz de estar aqui contigo Te agradeço muito, Mati Não, que isso, a satisfação é toda minha Eu separei aqui pra você ver que eu não tô exagerando Um pequeno pedaço de como você é importante pra minha história Não sei se consegue ver Eu vejo Aqui atrás tem muito mais Mas assim, só pro pessoal entender a importância Que é estar conversando contigo hoje E só pra aproveitar e contar uma história muito rápida Eu tava resgatando aqui as nossas mensagens e as conversas Eu tenho tentado te trazer pra Júlio de Fora Tem quase 10 anos, né? E a gente nunca consegue sempre alguma coisa Então pelo menos virtualmente nós estamos aqui conversando E aí eu tenho certeza que meus alunos aqui da FJF vão também De certa medida ficar muito felizes Embora você não esteja aqui entre nós Como você disse, a pandemia acaba nos aproximando nesse sentido E eu não sei se vocês se recordam Embora nós já conversássemos antes pela internet A primeira vez que nós conversamos Foi naquele congresso da Federal do Paraná de 100 anos E eu me lembro que eu já cheguei Acho que foi na época do lançamento do Cor Do seu livro de corte superiores, né? E eu me lembro que já cheguei emendando uma pergunta logo de cara E você ficou assim Peraí, mas quem é esse cara? Logo, aí depois eu me identifiquei Aí você se lembrou e me tratou super bem E ontem mesmo eu tava vendo Relendo seu autógrafo e muito carinhoso E na verdade, assim Como eu já disse anteriormente, né? Você é uma satisfação imensa tê-lo aqui Não só pelo professor que é Pelo profissional que é Mas pela pessoa que você é, né? Você é um agregador Eu tive a oportunidade naquele congresso De conhecer diversos dos seus alunos Com os quais eu fiz amizade até hoje E todos, né? Todos, sem exceção Elogiam demais a sua figura Não só como professor Mas como amigo Como colaborador E hoje a sua participação aqui Não poderia estar mais que justificada Obrigado Obrigado O carinho é recíproco E fica aqui o meu compromisso De ir a juiz de fora também pessoalmente Que vai ser um prazer Espero que a gente continue se encontrando por aí Sim, sim, certamente Bom, eu vou, como de praxe Fazer uma breve apresentação E já vou emendar com uma pergunta E aí eu te dou a palavra, claro Pra gente começar a nossa conversa É o nosso bate-papo aí Bom, o professor Daniel Mutigiero Vem representar aqui O estado do Rio Grande do Sul Nesse nosso projeto de live Ele é pós-doutor em Direito Pela Universidade Nel Estúdio de Pavia Na Itália É doutor em Direito Pela Federal do Rio Grande do Sul É professor associado Na mesma universidade Advogado Renomadíssimo autor Talvez seja Eu concordo com o Fred Assistir a live de vocês recentemente Talvez seja hoje Um dos três Ou talvez até o principal autor Do Brasil citado fora É um gigantesco comparatista Enfim, não vou ficar aqui Citando toda a sua carreira Que não vai acabar a nossa live Eu queria então aproveitar Daniel Pra que você começasse A nossa bate-papo E você, é claro Fique totalmente à vontade Eu queria que você dissesse pra nós Que a nossa ideia É tratar da vida de professor Da carreira do professor Como é que começou A sua história na docência Se você sempre quis ser professor Ou se foi aquilo que O acaso, a vida te levou Enfim Conta um pouco pra nós Desse teu percurso Como professor Beleza, Márcio Bom, eu quero dizer Que na verdade A gente tem um amigo comum O Hermes Anete Júnior Que é professora Na Federal do Espírito Santo Que é um amigo meu De longa data Anterior à vida do direito Que ele costuma dizer Que eu sou um sucesso Do acaso Naturalmente Brincando um pouquinho Mas tem uma certa Tem um certo sentido Isso que ele diz Porque Na verdade Eu nunca pensei Em ser professor E tampouco Me imaginei Que eu pudesse Me tornar Um doutrinador Enfim Uma pessoa Que Com algum destaque Assim Dentro da vida acadêmica Eu imaginava Assim Que eu ia sair Da faculdade Que O meu pai era juiz Meu pai hoje é juiz Aposentado Enfim Já faz muitos anos Que não trabalha Eu imaginava Que eu ia fazer Um concurso público Enfim Ia seguir uma carreira Mais ou menos assim Uma ótima carreira Tudo certo Mas essa Era a ideia Mas eu gostava Muito de processo Eu saí da faculdade Eu saia muito de processo A Susanete Sempre conversava muito Comigo sobre processo Enfim E aí ele disse Cara Por que você não vai estudar Por que você não vai fazer mestrado Eu disse Cara Porque eu preciso Então é um jeito De ganhar a vida E eu não Enfim Eu não tenho como Como ganhar a vida Cara Eu preciso ganhar a vida Meus pais Não tem como me sustentar Eu preciso Fazer alguma coisa E aí aconteceu o seguinte Vejam como sonham as coisas Nesse mesmo período A gente está falando aqui De 2002 Tá 2002 2003 Eu fui fazer escola Na magistratura federal E eu já gostava de processo E aí uma das professoras Lá de De processo Que é a Thais Xilin Ferraz Hoje ela faz doutorado Na PUC Desembaradora aqui do TRF Ela viu que eu gostava De processo Eu não fazia mestrado Na época Eu estava estudando Para fazer a prova Do mestrado Ela disse Daniel Tem um professor aqui Que sempre falta Que é o Desembarador Amiro Ele sempre desmarca As aulas da SMAF Tu não te anima Assim a partir do ano que vem Quando tu não for mais aluno Vim aqui dar aula Mas eu vou te chamar Uma hora antes Para dar aula Tu topa? Eu digo Topo E aí nesse ano de 2003 Eu estava estudando Para fazer a prova do mestrado Para entrar lá na URES Na prova do mestrado E comecei a dar umas aulas Assim Cursinho A escola da magistratura federal E aí o Verbo Jurístico É um outro cursinho Que tinha aqui no Rio Grande do Sul Também de preparatório Viu que eu Enfim Que eu estava dando aula bem Que as aulas eram Enfim Boas Assim Para aquele público Enfim E também Começaram a me contratar Para dar aulas freelancer Eu achei Pô Estou ganhando um dinheirinho Está bom Isso aqui está legal E comecei a gostar de dar aula E aí entrei no mestrado Entrei no mestrado em 2004 Lá na faculdade E aí já comecei a dizer Bom Isso aqui talvez possa ser Uma carreira Então Na verdade Logo em seguida Eu percebi Que eu podia dar aula Que era uma coisa Que eu sabia relativamente fazer Que eu gostava De me expressar Enfim E aí Acabei Acabei vendo Enfim Uma maneira de resolver O problema E E desenvolvi Enfim A docência Quando terminei o doutorado Já fui dar aula na PUC Já fui dar aula No passeio de concurso Na URGS Mas na verdade Quando eu saí da faculdade Eu não queria ser professor Assim Não é que eu não queria Eu não sabia Que isso era uma carreira Que estava ao meu alcance Né E Enfim Foi assim Não foi o negócio Não se imaginava Como professor Mas enfim Quando se descobriu E que descoberta Né É Eu fiquei Eu te confesso que hoje Cara Uma das coisas que eu mais gosto Assim Da aula Gosto muito da aula Gosto muito de conviver Gosto muito de escrever Gosto de advogar Mas é muito bom da aula Né Ser professor É uma coisa Que nos coloca Em grande contato Assim Com o novo Não nos deixa parar Nos viabiliza Assim Um contato Nos torna jovens Né Jovens de espírito Assim Não se acomodar Com o que a gente sabe Sempre procurar Alguma coisa diferente Sim Sim Bom Daniel Obviamente Teve inúmeros professores Né Desde a graduação Mestrado Doutorado Pós-doutorado Vários deles Né E que também foram Meus professores Nos quais eu também estudo E acho que a maioria De nós aqui também Mas eu queria que Se você pudesse Né Claro que é difícil Às vezes Mas houve algum professor Que te influenciou Ou que ainda Te influencia Aquela pessoa Que você Assistia às aulas Dizia Olha Essa pessoa Me faz brilhar os olhos É algo que realmente Como eu gostaria De ser como ele Ou pelo menos próximo Né Como aquela pessoa É Sempre quando eu penso Em professor Eu penso no professor Né Não por acaso Eu chamo Ele assim Eu penso no professor Carlos Alberto O professor Carlos Alberto Foi meu professor No mestrado Foi meu professor No doutorado Ele me ensinou Muitas coisas importantes Né Muitas coisas importantes Mesmo Me ensinou O valor De pensar Da crítica Me ensinou A respeitar A opinião Dos outros Porque às vezes O cara é mais novo A gente Quer falar Quer falar Né Não quer ouvir Não A gente precisa falar Mas a gente precisa ouvir E a gente precisa pensar Sobre o que os outros dizem Então O professor Carlos Alberto Sempre foi pra mim A ideia de professor Né Por mais que Agora Existem algumas Enfim A gente vai amadurecendo Academicamente Vai desenvolvendo ideias Vai aproximando Desaproximando Com outras pessoas Mas o professor Carlos Alberto Sempre vai ser a ideia De professor Pra mim Cara Eu tive Uma referência Anteano Professor Ovid Que foi um professor Muito importante Pra mim também Me deu muito apoio A gente conversava muito O próprio professor Marinoni Que hoje é meu sócio Meu amigo A gente escreve juntos O professor Tarufo É uma grande referência Pra mim Também foi um professor No pós-doutorado E é um grande amigo O professor Humberto Avila É uma outra pessoa Que eu digo assim Cara Pai da professora Mas assim A referência de professor E o que eu chamo de professor É o professor Carlos Alberto É um grande amigo E foi um grande professor Sim O professor Alvaro Eu não tive a sorte E a fortuna De ter sido professor Ser aluno dele Mas eu tive a possibilidade De assisti-lo Numa banca Avaliando um concurso E foi fenomenal E a obra dele Foi uma das minhas Mais citadas Minha tese Assim como a sua Também De cooperação Quando eu falei De boa fé e lealdade E eu não tenho A menor dúvida Em dizer que você É o sucessor Do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira E eu falo isso Para os meus alunos Quando vou tratar do assunto Eu faço essa menção sempre E eu brinco com eles O professor Alvaro Era tão sensacional Que ele mesmo Fez uma breve síntese Do livro dele E publicou O formato de artigo Para facilitar o acesso A tese do formalismo Que é algo genial Que os meninos falam Professor mas eu vou ler Um livro Uma tese tão grande Não peraí Então vamos resolver Esse problema Valeu ter o próprio autor Resenhando o que ele fez De fato Era uma ideia sensacional Bom Daniel Você nos falou Sobre um pouco Da sua carreira E eu queria aproveitar E emendar Duas perguntas Em uma só Para que você pudesse Também falar bastante A ideia na verdade É mais ouvi-lo Como professor A gente tem Claro Inúmeros momentos Inesquecíveis Momentos que Nos fazem De fato Alimentar A vontade De continuar Sendo professor Mas será que você Poderia declinar Para nós Porque a nossa ideia Aqui Para as pessoas Que estão nos assistindo Pela primeira vez Nossa ideia É incentivar Novos profissionais Ou pelo menos Uma das ideias É incentivar Novos profissionais A seguir a carreira De professor Então você Como brilhante Professor que é Poderia declinar Alguns momentos Um momento marcante Da sua carreira Que te fez dizer Olha realmente Isso foi sensacional Foi algo maravilhoso E eu queria aproveitar Também para dizer Se você pudesse Declinar Algum momento Que não foi assim Tão bom Pelo contrário Algo que foi negativo Porque a gente sabe Que vida de professor Também não é só Coisa boa Embora a gente aqui Esteja para incentivar Mas é importante dizer O real O mundo verdadeiro Para todo mundo Que está nos assistindo E se você pudesse Então dizer Algo que te marcou Negativamente Mas que em certa medida Serviu também Como aprendizado Eu também gostaria Bastante de ouvir Eu acho que sim Muitas coisas Me dão um enorme prazer Sendo professor Um enorme prazer Mas eu acho Que existem coisas Assim Desde os microprazeres Que é Perceber o interesse Dos alunos E das alunas Na matéria Perceber as pessoas Que vêm conversar contigo No final da aula Querendo saber Mais coisas Aquele e-mail Que chega Que alguém Vem ler o teu ensaio O teu livro E quer discutir Uma ideia Independente de concordar Ou não Mas quer discutir Os temas Tudo isso São microbelezas São belezas Que nos alimentam No dia a dia Assim Que fazem A coisa valer a pena A gente Discute Debate Ver o interesse Eu acho Que percebe Que isso realmente Vale a pena Existe Mas existe também Aquelas Aquelas coisas Que são Por assim dizer Mais marcantes E essas coisas Mais marcantes Elas envolvem Normalmente Uma jornada Em conjunto Uma jornada Um crescimento Em conjunto E eu E essa jornada Em conjunto Ela também Envolve Na verdade A sensação De que um projeto Foi concluído E que Conseguisse Formar pessoas Para se tornar Em pessoas Autônomas E eu tive Eu tive a felicidade De poder Assim Muito jovem Conseguir Já formar Algumas pessoas Da graduação Até o doutorado Eu tenho Assim Um grupo De Hoje amigos Mas De colegas Que levaram O processo civil Assim Como sendo Um Algo Do dia a dia Deles E que Fez com que Isso De fato Se tornasse O alimento E isso De fato Acaba Alimentando E marcando Distinguindo As coisas Ou seja Tu marcar Pessoas Que tem Condições De te superar E te superam Eu acho Que a Alegria Do professor É essa É conseguir Alimentar Nos seus alunos E alunas Uma perspectiva Tão significativa De que elas Conseguem Ir além Conseguem Fazer a mesma Formação Que tu Conseguem Ir Além Então Como isso Aconteceu Com alguns Alunos Meus Eu Acabo Assim Destacando Isso Como uma Grande Alegria E uma E um Motivo De enorme Satisfação Desde o Início Para citar Pessoas Que começaram Na graduação Comigo Foram Até o Doutorado Eu tive O Vitor De Paula Ramos Tive O Rafael Abreu Tive O Otávio Domet Eles Começaram Lá Na graduação Comigo Lá Em 2006 E foram Terminar Há pouco Tempo Atrás Toda A carreira Acadêmica Deles Sobrevia A orientação Como diz Cabral Os Meat Boys É Os Meat Boys Claro Teve o Otávio Motta Teve o Paulo Mendes Tem o Arthur Não Foi meu Colega Mas Tem muita Gente No entorno Mas assim Pegar as Pessoas Do início E levar Até o Fim E ver Que isso Fez Diferença Na vida Delas É algo Realmente Importante Algo Realmente Muito Gratificante Eu fiquei Muito Feliz Com isso E eu Continuo Fazendo Isso Eu tenho Essa experiência E essa experiência Realmente Está fazendo a Diferença Agora Também Coisas 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 Acontecem Eu vou Contar Duas Experiências Que eu Tive Uma Na PUC E Outra Na URGS Eu comecei Dando aula Na PUC Em 2009 Segundo semestre 2009 Fiquei um ano E meio Na PUC E depois Fui para a URGS Assumi em 2011 Início de 2011 E estou Desde lá Na URGS Lá na PUC Aconteceu Uma coisa Curiosa Quando eu Assumi em 2009 Assumi duas Turmas Da mesma Matéria E eu dava aula Para uma turma No primeiro período E outra turma No segundo período Em dias alternados Então era basicamente A mesma aula Só que em dias alternados Em uma das turmas Eu fui o professor Paraninfo Pessoal realmente Eu não sei Eu gostei deles Eles gostaram de mim E a gente tinha Uma sincronia Super bacana E exatamente A outra turma Fez um abaixo assinado Para me tirar No mesmo semestre Cara E foi assim A primeira turma De graduação Que eu tinha As duas primeiras Turmas de graduação Que eu tive Lá na PUC Alguma coisa Está estranha Pois é Eu não sei Até hoje Eu fico pensando O que será Que eu fiz de errado Para uma dessas turmas Certamente São muitos fatores Que influenciam A sala de aula O professor Tem que saber disso Mas foi um fato Curioso E claro Que me chateou Mas também Me mostrou Que a gente tem Que pensar Constantemente Nos avaliar Constantemente Sobre o que a gente Anda fazendo E lá na URGS Aconteceu também Um fato Que me marcou Bastante Que foi logo No início Quando eu assumi E diz respeito Ao meu estágio Probatório Naquele período De 2011 A 2013 A gente teve A gestação Do Código de Processo Civil Do projeto Código de Processo Civil Na Câmara Você vai lembrar Desse período E o que aconteceu Nesse período Foi que eu fui Eu fui designado Na Câmara dos Deputados Formalmente Como um dos membros Da comissão Para Enfim Colaborar Na redação do código Fazer a revisão E etc Eu fui Naturalmente Conversei com a faculdade A faculdade A faculdade Me liberou Para Na medida do possível E quando Fosse possível Eu comparecer À Câmara dos Deputados Demonstrando sempre E foi assim Que eu fiz E eu devo ter Faltado metade Das aulas do semestre Para uma turma Nesse mesmo Nesse mesmo período Então Isso aconteceu Nesse período De 2011 Período de estágio Probatório E no primeiro Semestre de 2013 Quando fecharia O meu estágio Probatório Eu fui Fazer meu pós-doutorado Em Pavia Explico que Eu fui fazer o pós-doutorado Em Pavia Porque era a última oportunidade Que eu tinha Para estudar Com Tarufo Porque ele ia se aposentar Naquele ano De fato ele se aposentou Ele fez 70 anos Naquele ano Então ele só poderia Me receber em Pavia Naquele período Aí havia autorização No âmbito da faculdade Da universidade Para que eu saísse Para o pós-doutorado Eu consegui Essa autorização Por todos Os canais Por assim dizer Legais E da faculdade Enfim Mas ainda assim Eu fui para O meu estágio probatório Centro acadêmico Enfim Eles lembraram Que eu faltei Várias vezes Para Por conta do Programa Do projeto Do quadro Processo civil Lembraram Que eu fiquei No semestre De anterior Fazendo pós-doutorado Do qual Resultou O meu Corte Suprema Enfim E aí Quando foram Apreciar lá O meu estágio probatório Resolveram Se abster De se manifestar Sobre o meu estágio probatório Naturalmente O estágio probatório Foi aprovado Enfim Meus colegas Professores Entenderam Que Enfim Era uma coisa Bacana Mas Mas Ao fim Ao cabo Não foi uma coisa Assim Que me deixou Muito confortável Entendo assim A frustração Dos alunos Enfim Mas São coisas Singulares Que acabam acontecendo O projeto Quadro Processo Civil Não ia acontecer De novo Não vai acontecer De novo Tão cedo Então é algo Excepcional Claro que tem O sacrifício deles Eu entendo Mas Mesma coisa O pós-doutorado Acabou Acabou Claro que é um benefício Para mim Mas acabou Redundando Na redação De um livro Que Sim Tem um impacto Muito grande Dentro Do sistema De justiça Enfim O Supremo Bastante STJ Enfim O sistema De justiça Acabou se beneficiando Também Mas foi um Enfim Foram dois fatos Que acabaram Me marcando Uma bola Para frente Porque eu entendo Perfeitamente Tudo o que aconteceu Enfim Às vezes a gente Tem que lidar Com esses Dissabores Lidar com os Dissabores Faz parte Do jogo A gente tem que Lidar com as coisas Não há dúvida Disso Eu acho que Talvez até Tentando se colocar Na posição do aluno Ele deve ter ficado Frustrado Quando entrou Na faculdade Pensou Bom Daqui a tal período Eu vou ter aula Com muito dinheiro E aí quando Realmente essa oportunidade Chegou Ele não pôde Então acho que Foi mais um misto De frustração Do que qualquer coisa Mas é o que você falou Está mais que justificado Não há dúvida Disso Eu mesmo Nesse semestre Eu estava de licença Para concluir O meu pós-doc Junto com o Fred Mas acabou Que com a pandemia Eu acabei ficando 14 dias de licença Só E hoje inclusive Eu sou chefe Do departamento Aqui De processo Aqui na UJF E aí estou reassumindo Minhas turmas E nesse período Nós encontramos Com alguns alunos Olha professor Eu estou a aula Nos oitavos períodos Agora E aí vários disseram Olha professor Estou esperando Desde o primeiro período Para ter aula contigo E aí na hora que eu vou Você sai Mas aí acabou Que eles deram sorte Entre aspas Se é que pode Chamar esse sorte E aí vão ter aula Comigo Mas eu vou reassumir As turmas Mas eu me entendo Não tem dúvida Disso Mas é interessante A sua história Eu mesmo não conhecia E para que todos Também saibam Como funciona A vida de um professor De uma universidade federal Como nós Nesse caso Bom Daniel Já que nós estamos falando De sala de aula Falando de rotina Do dia a dia Você podia falar Para a gente Como é que funcionam As suas aulas E seu método De avaliação Ou suas aulas Na graduação E no mestrado Doutorado Imagino que deva ter Diferenças sensíveis Pode falar para nós Um pouco do seu dia a dia Posso sim Eu vou começar Com o que o Filipe Que é meu aluno Lá na graduação Salve Filipe Está colocando aqui Na nossa tela Boa pergunta Olha Eu a princípio Não fazia Não fazia chamadas Eu não gosto De fazer chamada E eu também Não gosto De fazer avaliações Mas acabei Acabei sendo vencido Primeiro eu falo Da graduação Depois eu falo Do mestrado Doutorado Mas eu acabei Meio que convencido De que era necessário Fazer chamada E era necessário Fazer avaliações É necessário Fazer chamada Porque eu acabei Acabei Eu não fazia chamadas Tinha lá 80 alunos Escritos na cadeira Ia lá De 50 60 70 Ou seja Ia Sem fazer chamada É um bom Número de pessoas Até que um belo dia Eu recebi Uma Uma comunicação Judicial De que eu deveria Atestar Se um determinado Aluno Estava em sala de aula Ou não Em determinado dia E eu não tinha Como atestar E aí eu percebi Que eu Estava causando Um problema Eu estava faltando Com o dever funcional Meu Acreditando na ideia De auto-responsabilidade As pessoas vêm Se querem Eu não vou Não sou pai de ninguém Para ficar Chamando a atenção Se vem ou não vem É A ideia de faculdade Livre As pessoas podem aparecer Para 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 simplesmente Fazer as provas Etc Auto-responsabilidade Mas eu percebi Que eu De fato Causei um problema Porque Eu não sei De fato No que Que esse Meu testemunho Resolveria Esta minha Informação Resolveria Mas eu Prejudiquei alguém Porque eu não pude Atestar que a pessoa Estava ou estava Em sala de aula E isso foi um problema Então Eu comecei a fazer Chamadas Acho que é um método Enfim Que acabou Se verificando bom Porque as pessoas Aí se obrigam A ir às aulas E acabam descobrindo Que gostam das matérias Às vezes As pessoas nem se dão Chance de descobrir E também Eu não fazia Muitas provas Aí comecei a fazer Provas Sempre com problemas Nunca é O que é Tal coisa Ou xizinho São sempre problemas Fulano Aconteceu Ciclano Você como advogado Você como juíza O que você faria A princípio Eu cheguei a não fazer Prova por um período Mas eu vi que daí Os alunos e alunas Estudavam para outras matérias Que faziam prova E não estudavam para processo E processo é fundamental Então eu digo Não, eu estou fazendo Um desserviço aqui Então eu preciso De fato resolver isso aqui E fazer provas Então basicamente A aula da graduação São aulas expositivas Eu gosto de falar Gosto de usar o quadro Indico livros E por aí afora E no mestrado e doutorado A gente tem Um sistema de seminários A gente faz um programa Primeiro dia de aula A gente distribui Os seminários E o mestrado e doutorado Tem que apresentar Um seminário Por semana Cada um por semana Um por semestre Naturalmente De uma hora E depois a gente faz Eu faço uma crítica Do seminário Crítica formal Crítica material Depois a gente faz Um debate No seminário E assim fica Uma ideia rica De debate Eu acho que é uma coisa Que anda bem Basicamente É assim São aulas bem tradicionais Bem Bens positivas Assim Eu procuro Problematizar bem O conhecimento Mas é uma coisa Tradicional O bom e velho Tradicional Que funciona Também Eu sou adepto Como você Bom Nós sabemos Eu mostrei aqui O pessoal A quantidade De livros Que você produz Artigos Textos Enfim Eu José Roberto Passou aqui também Nosso colega Eu não dou conta De ler tudo Que você produz Como José Mas eu tento Na medida do possível Eu estou aqui A reclamação já saiu Já foi publicado Está para sair agora O reclamação Sai agora em setembro Sai agora Então já estou Já estou na expectativa De mais uma obra Então assim Uma das atividades Do professor Como nós sabemos Estamos aqui falando É produzir Ser escritor É levar o seu conhecimento Adiante Você tem algum Método De trabalho Nesse sentido Daniel Algo que Uma organização Específica Algo que você possa Dar como dica Para quem Está começando a escrever Eu sempre Meus alunos Sempre estão Professor Mas a folha Branca Não sai Da minha frente Eu não consigo Não consigo produzir Nada É muito difícil Você tem alguma coisa Que você possa ajudar O pessoal Nesse sentido Tenho Tenho Eu acho É o seguinte Eu tenho um método Para escrever Mas o método Ele envolve Muita Transpiração E a transpiração Ela é diária Eu escrevo Todos os dias Eu estou envolvido Com um livro Ou com um escrito Meu Todos os dias E eu normalmente Escrevo pelas manhãs Eu dou aula Segunda Quinta e sexta Na graduação Terça Quarta Sábado E domingo Eu normalmente Escrevo pela manhã E sempre que sobra Algum período Durante o dia Eu escrevo Ou estudo Então eu não acredito Naquela Bah, eu vou escrever Um livro agora Em dois meses Em três meses Eu escrevo os livros Ao longo do ano Sempre um pouquinho E acho que Assim vem funcionando Bem para mim E é claro Os temas Eles vão aparecendo Quanto mais a gente estuda Mais os temas Aparecem Os temas não aparecem Do nada A gente vai estudando Vão aparecendo os temas Eu, por exemplo O livro de reclamação É um livro Que apareceu um pouco Da minha vida prática Eu conto isso um pouco Lá no reclamação Depois eu posso voltar a isso Mas naturalmente Tem um Uma ligação teórica Evidente Com o meu Corte Suprema De 2013 E com o meu Precedente De 2016 Então reclamação É mais um passo Nesse projeto De ver De que modo A justiça civil Brasileira Funciona E especialmente Como é que funciona Desde a perspectiva Das Cortes Supremas Então A minha dica é Envolva-se Todos os dias Com o projeto Escrever Seja estudando Seja separando material Seja escrevendo O ideal é escrever Sempre Mas todos os dias Escrever Um pouco Todos os dias Escrevendo um pouco No final do ano A gente tem um livro Ótima dica É No seu caso Muito mais Genial Genial Bom Além de escritor E professor Como todos nós sabemos Você é advogado E um advogado Reconhecido nacional E internacionalmente Um advogado Que nos causas Importantes Pelos mais variados Tribunais do Brasil E como é que você consegue Daniel Eu não sei Às vezes eu penso Que A gente se acompanha E às vezes eu vejo O dia do Daniel Deve ter 40 horas Mais ou menos Como é que funciona Como é que você consegue Dividir seu tempo Entre a graduação O mestrado e doutorado Que você leciona A vida de advogado E de escritor Como acabou de dizer E sem Obviamente Descuradas Do raro momento De lazer Sei que você é um leitor Compulsivo Tem outras Outras áreas Também Que se dedica Como é que você consegue Dividir seu tempo Em tanta coisa É É um aperto O primeiro ponto É que eu ainda Não tenho filhos Então Eu tenho Por enquanto Filhos gatos Felinos Que não demandam tanto Os meus amigos Que tem filhos Já dizem Olha É um pouco diferente A vida fica mais curta Fica mais prazerosa Mas fica mais curta Eles decoraram Os dois decoraram Agora Um dia dos pais Decoraram Minha estante Não sei se você consegue ver Tem um de cinco E uma de dois E de fato Isso faz muita diferença Realmente Então assim Vamos começar por aí A gente Acaba tendo Essa facilidade Enfim Mas eu Procuro Literatura É uma coisa Que eu só leio Antes de dormir Leio Antes de dormir Literatura Enfim E é o período Que eu leio literatura Todos os dias Sempre leio Um livro de literatura É Eu tento reservar As manhãs Pra escrever Estudar E dar aula As tardes Eu trabalho No escritório Trabalho Coisas do escritório Coisas da advocacia Né E no início da noite Eu volto a escrever Um pouquinho Sobre as coisas Do direito Mas não até muito tarde Até umas sete e meia Oito horas Não mais do que isso E lá pelas oito Assim Eu janto Como uma coisinha E vejo um filme Vejo uma série Ou começo a ler um livro Então a rotina É basicamente essa Mas sábado e domingo Eu também faço isso Então Sábado e domingo Eu também Tento não trabalhar Na advocacia Sábado e domingo Como regra Sábado e domingo Fica pra escrever mesmo Enfim Estudar As coisas que Enfim Que eu acabo É um hobby No fim Eu gosto Claro Que é bem Na minha vida Antes Eu viajava muito Eu advogo muito No Supremo No STJ Então eu ia Muito a Brasília No julgamento Terça, quarta e quinta Agora Nessa pandemia Eu estou Desacostumado Porque eu não vou mais A Brasília Tenho conversado Com o pessoal Assim online Está ótimo também Mas Confesso que Está bem mais fácil A minha vida Sem o avião Sem o avião Assim Como presença Semanal Na minha vida Mas é isso Acabou ganhando tempo É muito Mas é organização Sabe Mas por exemplo Tem coisas que eu estou me devendo Tu é um cara esbelto Um cara Magro Tu deve fazer exercício Tal que eu sei Pô Eu sou um gordinho E eu estou me devendo Fechar a boca E ou Fazer exercícios físicos Então Eu estou Estou me devendo Algumas coisas Então Eu preciso ainda Achar o equilíbrio Digamos que eu estou Muito ainda No trabalho Eu preciso dar uma Tem que se cuidar É até para conseguir Manter essa rotina Muito tempo Daqui a pouco O corpo começa Eu pelo menos Eu já sou o contrário Eu costumo trabalhar De madrugada Eu gosto de trabalhar Nas madrugadas Eu rendo bem Nas madrugadas E agora não Filhos pequenos não Mas assim Gostava de dormir Um pouco mais tarde Até mais tarde E costumo ir Na época da tese Por exemplo Eu ia até 5, 6 horas da manhã E rendia bem Era o momento do dia Que até pelo silêncio Mas hoje agora Para fazer o relatório final Do pós-doutorado Foi bem difícil Levar essa rotina de madrugada Foi algo Principalmente com a pandemia Porque com crianças em casa Isso foi muito difícil Mas porque São 10 anos praticamente Em diferença de um para o outro Pelo menos Se não 10 Pelo menos uns 6, 7 anos Então isso vai fazendo Uma diferença Não há dúvida Isso é importante realmente Bom Uma outra coisa Que eu queria saber, Daniel Isso é uma pergunta Que muita gente tem gostado Se você tivesse Um poder mágico Algo assim Que lhe desse Essa graça Eu quero excluir Alguma coisa Da minha rotina de professor Algo que Me perturba Algo que me Me desanima Então faz assim E apresenta uma mágica E isso sobe Existe isso? Algo que você gostaria De dizer Olha, isso aqui Não me apetece Vale a pena sair? Ah, olha É uma pergunta difícil Tia Porque assim A gente Qualquer Qualquer Elemento Que tu tira da equação Tu não sabe O que pode dar de resultado Então é É feito borboleta É realmente difícil A gente pensar nisso Assim Eu acho que tem Alguns entraves Burocráticos Da universidade A gente ficar Lançando nota Preenchendo Projetos de pesquisa Essas coisas assim Eu acho que são coisas Mais chatinhas Mas cara A gente tem que fazer Tem que preencher o látice Tem que Tem que estar com Projetos de pesquisa Em dia Aí tem que ficar Dando conta Assim De todas as rotinas Que a gente faz Mas a gente é servidor No nosso caso A gente é servidor público A gente também tem que Prestar contas Do que a gente faz Mas é um troço Meio chato Assim na real Mas paciência Alguma coisa Tem que ser Eu concordo contigo O Vinícius Lemos Um professor de Rondônia Ele até disse Olha Eu tiraria também Lançamento de notas Porque Engraçado Quando eu lanço notas Eu às vezes Estou me sentindo Meio sozinho É lançar notas Os alunos aparecem É um monte de mensagem Que eu recebo Então Se eu estiver chateado Não tem problema Que eu vou receber Um monte de mensagens Ao mesmo tempo É impressionante Eu posso lançar De madrugada Como eles sabem Que eu lanço E ainda com um grupo De WhatsApp Em dois, cinco minutos Que eu lanço Nas notas Ele já Professor Espera aí O que é isso Aquilo Nem viram a prova Mas eu vou entregar A prova no outro dia Já lancei as notas E aí já estão Espera aí Mas já tem meio ponto aqui Meio ponto acolá De fato é algo Se pudesse ser excluído Seria interessante E a outra coisa Que eu também E olha que eu sou Chefe do departamento São reuniões Acho que as pessoas Já no terceiro mandato Que eu vou Eu sou chefe do departamento Eu acho que por isso Ninguém gosta de reunião De departamento E aí como eu tento Fazer com que elas Sejam cada vez menores Acho que os meus colegas Falam Olha vamos continuar Elegendo esse cara Porque está indo bem Hoje mesmo A gente teve uma reunião Começou às nove Acabou às onze e meia E a primeira reunião A distância A distância remota Mas com uma pauta gigantesca E acabou super rápido Perto das outras E aí o pessoal Já recebe três mensagens Os colegas Olha foi ótima reunião Continue assim Pelo visto Não vão conseguir sair E vão ficar Mas enfim É o que você falou Faz parte A gente tem que Tem que lidar com isso tudo Não tem outro jeito É do dia a dia mesmo Bom Você Daniel É exato Exato Você Se eu não estou errando as contas Você disse que começou Então em 2003 Não é isso? Então são Isso É 2004 2004 eu entrei no mestrado É 2003 É lecionado 2003 Sim Então são Dezessete anos Vamos colocar Dezessete anos De docência Mais que a idade De muitos dos nossos alunos Que estão aí Nos assistindo Eu já vi aqui Alguns passando Enfim O que que Te faz ainda hoje Como professor Renomado que é Como advogado Renomado E como Escritor Reconhecido Internacionalmente O que que te faz A dizer Olha Eu quero mais uma vez Esse semestre Quero continuar dando aula Eu quero seguir Porque Claro Não deixa de ser cansativo Eventualmente repetitivo Em alguns momentos Tem tantas outras coisas Mais interessantes Para fazer Ou mais rentáveis Também Enfim Mas o que que te faz Assim Brilhar os olhos O que que te move Acontecendo professor E seguindo essa carreira Essa é uma questão Fácil de responder São os alunos E as alunas É o pessoal É tu chega em sala de aula Tu vê Tu olha pras pessoas E vê que as pessoas Estão prestando atenção No que tu tá dizendo Tu olha pras pessoas E vê que tu tá passando Uma ideia E que elas estão Prestando atenção Naquela ideia E que eventualmente Elas não pensaram Antes sobre isso E tu tá dizendo Que é assim Elas vão pensar E na semana seguinte Talvez alguém A gente vai dizer Pro senhor Mas será que é isso Será que não é isso Eu pensei em outra coisa Isso sempre acontece Isso sempre acontece É muito difícil Tu passar um semestre Sem achar ninguém Assim que se interesse Sabe Tipo Bah Naquela turma lá Não tem ninguém Não Sempre tem gente Que tá lá E assim ó Se eu vou pra uma sala De 80 pessoas E eu tenho Duas Três pessoas Eu tenho uma pessoa Que tá afim Que vem falar comigo Que eu sinto Que aquela pessoa Tá ali Eu já tô feliz E já E já gosto E é engraçado Nos últimos tempos Também Agora Nas últimas turmas Que eu tive A gente Começou a tirar foto No final da Eu tenho no meu Instagram Foto com duas turmas Lá da graduação E eu fiquei super feliz Com aquilo O pessoal Que tava sempre Em sala de aula Que tava sempre ali E aí Pô Vamos tirar uma foto No final da aula Eu senti aquele carinho E aquilo me deu Uma alegria assim De pá Que coisa legal Que bom Estou Acho que estou Conseguindo colaborar Com a vida das pessoas Então Debater Ouvir as críticas Empolgar as pessoas Com ideias Isso faz com que eu levante E diga Pá Isso aqui é o caso Eu podia estar Fazendo outras coisas Eu podia estar me dedicando Só à advocacia Podia enfim É Né Mas não Eu acho que isso É muito importante E eu acho que a gente Tem um dever importante A gente precisa Mostrar E tu tá mostrando isso aqui Por isso que eu fiz questão De te agradecer Que ser professor É uma coisa Muito importante Né A gente precisa A gente precisa de pessoas Engajadas Pessoas que gostam Do que fazer Gostam Do que fazem Que estão ali À disposição Para o outro Né Para que as pessoas Despertem isso E E quando eu consigo Fazer isso Não é sempre Que eu consigo Mas eu sempre Tento Isso justifica Que eu continue E queira Em adiante É Isso é Isso é sensacional Né Você vê esse reconhecimento E eu acredito Que vocês já devem Ter visto isso também Principalmente de alunos Às vezes que você Muitos anos depois Né Você deu aula Para eles Eles aparecem Por alguma questão Da advocacia Ou então Porque assistiram Alguma palestra Ou enfim Voltaram de alguma maneira Né E aí você percebe Que conseguiu Modificar a vida Daquela pessoa De alguma Ainda que seja Algo mínimo Né Ou às vezes Tão grande Como os seus Casos de exemplo Que você citou Né Do Vitor E do Otávio Por exemplo Que você mudou De fato a vida Da pessoa Você formou Um professor Formou um novo Profissional Isso é sensacional Né Isso é algo Que faz com que A gente fique Maravilhado Eu particularmente Assim Eu brinco Com meus alunos Que não é por isso Que eu dou aulas Claro né Mas quando eles Me escolhem Como algum homenageado Aqui não sei Como é que é Aí na UB Mas aqui A gente tem uma tradição De mais ou menos Cinco, seis professores Sem estarem escolhidos Pelas turmas Que estão se formando Né E eu tive a satisfação Talvez de noventa por cento Das turmas Que eu lecionei Em alguma medida Eles me escolheram E aquilo pra mim É uma satisfação Aqui eles tem uma tradição De invadir a aula Dos professores Que são escolhidos Então você tá lá Dando aulas Eu me lembro No último semestre Que eu tô dando prova Era uma prova final Eles entraram E aí eles começam A ficar mais alegres Né Porque já começam A fazer aquelas peças E aí Isso era mais ou menos Sete, oito horas da noite Aí eles entravam Me abraçavam Me sujaram todo E aquela alegria E os alunos Que tão lá Querendo fazer prova Paulo é a vida Porque pelo amor de Deus A gente quer resolver isso Eu falo Olha gente Vocês vão me desculpar Mas aqui É um momento sagrado Porque isso é reconhecimento Embora não seja esse O objetivo Mas é um reconhecimento Porque você mudou De fato a vida Daquelas pessoas E minha esposa Ela fica brava Fala assim Nossa Um outro baile Pra gente ir A gente tem criança pequena Fala Olha eu faço questão de ir Porque é uma alegria Tão grande Às vezes vem uma senhorinha Fala A avó que mora com o menino Olha eu sou a avó Do fulano de tal E ele fala Tanto de você E quando eu te conheço E aí pede pra tirar uma foto Você se sente tão Tão legal ali De falar Pô realmente Aquilo compensou Aquelas madrugadas Em Clara Compensaram Aqueles estudos Compensaram As leituras que eu fiz Do 20 dinheiro Deram certo Enfim E isso é muito legal Isso é muito legal E quando não vem também A gente tá acostumado É do jogo A gente sabe que Bom Não dá pra agradar todo mundo Eu brinco com os meus alunos Nem o JC Agradou todo mundo Colocaram um homem na cruz Dois mil anos atrás Não vou ser o que vou agradar Mas é isso A gente tem que tentar A gente tem que tentar Pra fazer Que as pessoas possam se Modificar De certa maneira Cristiano tá falando Das festas O marido da Cristiano Inclusive Cristiano e o Vacura Nossa colega da UERJ Foi meu aluno Foi um dos meus primeiros alunos E hoje É um profissional Formado Trabalha no Tribunal do Rio É muito legal isso Você poder ver As pessoas Assim Nos mais variados lugares Alguns em outras profissões Hoje mesmo Recebi um convite De uma ex-aluna Que foi minha monitora Que é professora de yoga Olha que legal Olha a pessoa Em certa medida Ali também Aquela tranquilidade Daquele momento Também ajudou Então é muito divertido Isso De fato é algo Recompensador Bom A gente está encaminhando Para o final Infelizmente Nosso tempo está acabando Mas eu queria Se possível Fazer mais Uma pergunta dupla Na medida Do possível Bom Eu queria que você deixasse Nessa pergunta dupla Uma mensagem Para dois grupos Específicos De pessoas Primeiro Que são aquelas pessoas Que estão nos assistindo Ou que vão nos assistir Essa live vai ficar Lá no IGTV E vai para o meu canal Do YouTube também Que vão nos assistir Que pensam em ser professores Pessoas que estão Na graduação Ou ainda nem ainda Estão na graduação Mas enfim Que imaginam ser professores Já tem essa ideia E outras pessoas Que não Que já são professores Mas que estão De certa forma Desanimados Com a dificuldade Da carreira A gente precisa dizer O momento Não está nem um pouco bom Principalmente professores Das faculdades particulares Nós sabemos disso Aqueles professores Que já exercem a função Mas que estão desanimados Desmotivados Você podia deixar Alguma mensagem Para esses dois grupos De pessoas? Pô, claro Claro, mas Pô, assim Vamos lá, né É Eu vou Eu vou lembrar aqui De uma Doutoranda minha Que é a Luciana Ela vai acabar Assistindo essa nossa live Aqui porque Ela também cuida Do meu canal No YouTube Eu vou também Colocar nossa live lá Que legal E a Luciana Também foi minha aluna Na graduação Foi minha aluna No mestrado E agora é minha aluna No doutorado Ela está comigo Também já Bastante tempo É uma pessoa Que eu gosto muito Que eu admiro muito E quando eu fui Admiti-la No mestrado Eu Eu perguntei para ela Mas Luciana Por que que tu Tu quer desfazer mestrado, né Não, porque eu quero ser professora E eu E eu Sinto Sim, mas Tu quer ser professora E o que mais? Eu queria dar uma Né Aquela 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 pegadinha, né Ela disse Não, eu quero ser professora Eu quero ser professora Não sei se eu quero fazer Mais alguma outra coisa Mas eu quero ser professora Então Eu queria dizer Para as pessoas Que querem ser professores De maneira muito clara Façam isso Né Busquem isso É É muito importante Que as pessoas Que querem ser professores Busquem os caminhos Para sê-lo A gente Tem Às vezes a gente A gente não é tão bem remunerado Como a gente Poderia ser Nem nas federais Nem nas particulares Mas É muito importante Que a gente consiga Dizer Que é uma delícia Ser professor Porque impacta Positivamente A vida das pessoas Porque impacta A nossa vida Positivamente E porque O retorno Em termos de felicidade É enorme Então Busquem isso Isso é algo Muito importante Para o pessoal Que já é professor São os nossos colegas Né Os professores Professoras E que eventualmente Estão meio de saco cheio Estão pensando Em fazer outra coisa Eu queria Convidar O pessoal A pensar o seguinte Às vezes A gente sempre dá Aulas Pré-formatadas Aulas que a gente Sempre dá Todo dia ela faz Tudo sempre igual Ela me sacode Às seis horas Da manhã Sorrir Um sorriso pontual Então vamos tentar Fazer uma coisa Diferente Vamos tentar Dar uma aula Diferente Vamos preparar Uma aula Diferente Vamos pensar Alguma coisa De maneira Diferente Vamos chegar Com uma informação Nova Talvez isso mude Esse semestre Eu comecei Um semestre Atípico Comecei na aula Numa quinta-feira Resolvi falar Sobre livros Para falar bem E livros Para escrever bem Uma coisa que eu nunca faço Já achei uma diferença Na minha aula Gostei E os alunos Também gostaram Então façam Alguma coisa diferente E segundo Tente agregar Ao dar aula Escrever Não é todo mundo Que escreve O seu processo Tem um certo sacrifício No escrever O seu processo Todos nós sabemos Mas tente escrever O seu processo Escrever o seu processo É bom Vai melhorar as aulas Vai melhorar a comunicação Vai melhorar a respeitabilidade Vai dar maior A credibilidade Vai nos abrir Um horizonte maior Eu acho que escrever O seu processo É algo que ajuda Bastante a docência Então Se eu puder deixar Duas coisas Eu diria o seguinte São essas Insistam Sejam professores Procurem ser professores E procurem reinventar A docência Eu acho que isso Faz diferença Sensacional Sensacional Não tenho Outras palavras Para definir Foi De fato Concordo Se eu pudesse concordar Mil vezes Eu concordaria Mil vezes Duas mil Três mil Quantas forem Necessárias Bom Daniel A gente está encaminhando Para o final Eu queria Nesse finalzinho Mais uma vez Te agradecer Pelo seu tempo Que é preciosíssimo Você ter disponibilizado Uma hora do seu dia Já no final do dia Para falar conosco Foi algo Como eu te disse anteriormente Quando você aceitou Eu parei Para comemorar Conversei Com todo mundo O Daniel Aceitou Isso Para mim Foi muito feliz Foi um motivo De muita alegria Eu queria também Dizer ao pessoal Que está nos acompanhando Que o nosso projeto Vai seguir E a ideia É que a gente siga No mínimo Até a semana Do dia do professor Lá no dia 15 de outubro Então nós vamos ter Lives aí Pelo menos duas Por semana Na quinta-feira agora Vamos conversar Com o professor Vitor Fonseca Do Amazonas E na semana que vem Nós vamos estrear Uma parceria Com o pessoal Com as processualistas Então Que também Encamparam Com a minha ideia Com o nosso projeto E aí nós vamos conversar Com a Janaína Noleto Do Ceará E já tem outras Professoras também Conosco aí Que vão agregar A ideia Que tem pelo menos Uma ou um professor De cada estado do país Essas lives Como eu falei anteriormente Elas vão ficar salvas No GTV Elas também vão ficar Nos canais do YouTube Eu peço ao pessoal Que está gostando aí Que mandem ideias Mandem sugestões Que a gente continue Fazendo esse projeto Crescer ainda mais E por fim Daniel Para deixar a palavra Para você A gente tem Se não me engano Mais dois Três minutos Eu queria Na medida do possível Claro Te deixar À vontade Para usar esse tempo Mas antes disso Eu queria dizer Que a minha situação É tamanha Que o que você precisar O que puder contar comigo Eu estou à disposição Você sabe disso Para qualquer coisa Que tiver ao meu alcance Pode ter certeza Que você aqui Tem não só Mais aqui Um leitor Não só um aluno Mas também um fã Um grande amigo seu E eu fico como disse Eu estou emocionado De poder contar contigo aqui Obrigado mesmo Bom Márcio Eu fico super feliz Eu quero te dizer Que é recíproco Pode ter certeza Que tem um amigo Aqui no Rio Grande do Sul Um admirador Um colega E eu quero te dizer Conta comigo Para o que tu precisares Também Eu quero te parabenizar Mais uma vez Por esse projeto É um projeto maravilhoso É um projeto idealizado Com o coração A gente percebe isso Eu só tenho a agradecer Eu acho Nós somos uma comunidade Grande Nós somos uma comunidade De docentes Nós temos que Apoiar a ideia De que Ser professora É uma coisa boa Ser professora É uma coisa boa Nada obstante A gente não tem Essa cultura No Brasil De valorização Do professor Eu acho Que ela é fundamental E a gente precisa Levar a sério Para crescer Como país Um país Que preocupado Com a educação É um país Que vai para frente E iniciativas Como a tua São iniciativas Que promovem O fim Ir para frente A partir Da ciência A partir Do estudo A partir da docência A partir do conhecimento Só o conhecimento É que vai nos livrar Das trevas Só o conhecimento Vai fazer com que a gente Consiga de fato Pensar criticamente Sobre o mundo Então Te parabenizo Eu que te agradeço Por estar aqui E poder Comunicar isso Para todo mundo Muito obrigado Por tudo Obrigado mesmo Muito mesmo Muito obrigado Eu queria agradecer A todo mundo Que nos assistiu Que vai nos assistir E podem nos seguir O perfil do Daniel E o meu perfil também Mais uma vez Daniel Obrigado Boa noite Obrigado gente Obrigado mesmo Até quinta-feira Um abraço Obrigado Um abraço Até mais Obrigadão meu velho Valeu 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 Tchau Tchau